Já tá com saudade do Jardim das Ideias, 50 dias de verde. Eu tô com saudade. Vim pra Olambra justamente pra matar um pouquinho dessa saudade e mostrar pra você como é que tá o quintal da Eveline. Porque você não sabe, mas na verdade, o último episódio da entrega pra ela foi gravado dia 6 de maio, que é o aniversário dela de verdade. E hoje, 10 de junho, a gente tem mais de um mês de crescimento das plantas. Vocês pediram bastante isso nos comentários, né? Que a gente viesse um pouco depois pra mostrar como é que estão as plantas. Então, tá, tá, cá estamos. Quer dizer, cá estamos não porque eu tô na pousada Oca. Mas 4 da tarde, hoje, 10 de junho, eu vou lá pro quintal da Eveline pra mostrar pra vocês como é que estão as plantinhas. Será que nasceu mais coisa na Orca? Será que o tango destruiu todos os canteiros? Será que a cortina verde cresceu mais? Já chegou no telhado? Será que ainda tem insetos dentro do condomínio dos insetos? Será que tem novos moradores? Como estão as suculentas? Enfim, eu tô cheia de dúvidas e muito curiosa pra saber se a grama tá mais verde porque a gente tinha acabado de implantar ela no episódio da entrega. E já tô sabendo que tem novidades no lago, umas novidadezinhas desse tamanho no lago. Enfim, eu vou fazer esse rolezinho com vocês ao vivo. Quem perdeu a série, tá sempre em tempo de maratonar. O Jardim das Ideias 50 Dias de Verde é uma série criada pela Steelferramentas em parceria com o blog Jardim das Ideias. Os episódios estão todos aqui no YouTube. A série tem sempre, aos domingos, uma live ao vivo. E como ela já acabou, a live de hoje é a tua última, última chance de participar do bate-papo ao vivo. Então, ó, no Facebook da Steel, 4 da tarde, eu quero conversar com você. Quero saber o que você achou. Olho no olho, combinado? Aproveita, compartilha esse vídeo pra gente trazer mais pessoas pra essa festa do encerramento. Deixa o link na sua timeline. Compartilha no seu WhatsApp, nos grupos da família. Enfim, chama quem gosta de planta pra cá. Chama, chama. Eu vou tirar várias dúvidas e também mostrar um pouquinho da transformação que tá por lá. que eu tô aqui na maior torcida, na maior expectativa pra tá tudo muito verdinho. Um beijo e até lá!